Opa galera, estamos aqui galera com mais um episódio aqui do nosso Super e maravilhoso FireWed aqui no canal Rony do Play, sejam muito bem-vindos galera, aqui é a nossa aventura E paramos no último episódio bem aqui né É, bonjour, sou les gratos deste navio Garçom no caso Terei prazer em te servir qualquer coisa Ah, le tipo forte e silencioso Sério isso? Aqui galera, quando você tiver com os pokémons fracos é só vir falar com ela que ela recupera os seus pokémons Hum, você parece cansado, quer descansar um pouco? Sim Obrigado Fico feliz ao ver que todos estão refrescados e descansados E essas tendas aqui galera, são onde os treinadores ficam né, eu já batalhei com esse velhinho aí Mas tem umas, eu tenho que entrar em todas porque eu não lembro onde é que tem as pokébolas Tem umas que tem pokébolas e tal Então eu tenho que entrar em todas elas Ah, não é essa aqui Vamos entrando né É, essa aqui também não Caramba velho, cadê as pokébolas desse troço? Aqui ó, aqui tem pokébolas É um TM É, quebrar tela né É um ataque do tipo lutador, é ótimo esse ataque Aqui tinha Não, só tinha um velhinho aí Tá, a gente vai mais pra cá pra baixo Porque aqui também tem quartos Aqui você encontra uma hiper poção Então é bom você vir aqui Mas aqui você pega essa pokébola aqui que é uma super poção Ótimo item E nessa outra aqui parece que tem também se não me engano A maioria daqui de baixo tem A maioria eu disse, nem todas né Vamos ver essa aqui Acho que essa aqui tem também Tem, claro Contém um, é até É até bom Beleza Essa aqui também você encontra mais um item É o descanso, ótimo Item, o último quarto aqui Ah, aqui não tem nada né Só dois treinadores pra você batalhar Vamos voltar lá pra cima de novo SSE Dá licença, Legasson E pra cá você consegue encontrar na cozinha Uma super bola Olha só que legal velho Uma super bola é bom Vamos continuar Ah tá, aqui nessas lixeiras se eu não me engano tem alguma coisa Se eu não me engano O Nildo encontrou uma peça de fruit O Nildo encontrou outra peça de fruit O Nildo encontrou outra peça de fruit Haha, peguei Só estou descansando Cebola Descansando, ele falou? Será que eu li certo? Deixa pra lá Tá, subindo pra cá galera Tem mais quatro pra você invadir Quer dizer, entrar e ver O que que tem dentro Aqui tem um carinha O que que ele fala? Eu tenho viajado muito Mas em minhas viagens eu nunca tinha visto um pokémon tão dorminhoco Ele era parecido com isto Ah, o Snorlax Ah, que legal cara Isso é interessante usar um Snorlax aqui Mas só que a gente Nossa equipe já está quase toda completa E eu preciso Completa praticamente Porque o que eu preciso aqui galera Vai ser de um pokémon do tipo Fogo, né Já que a gente já tem o nosso Dutro Que é do tipo terra Eu preciso agora de um pokémon do tipo Fogo Pra nossa equipe Ó Mais uma pokébola Ataque X Excelente E o que temos pra cá Nada mais, né Deixa eu ver se aqui ainda tem mais alguma coisa Pra gente pegar Também nada Eu já fui lá no convés do barco Lá fora Eu batalhei com dois treinadores lá E lá não tem nenhum item E aqui enfrentaremos o Caj novamente Ah, bonjour Nildo Surpresa? Ver você por aqui Runildo Você foi realmente convidado? Claro que sim Você é maluco É como está em sua Pokédex Hum, e como está a sua Pokédex? Está bem rocheada Hum Já capturei 40 tipos diferentes De pokémons de muitos lugares Andar nas áreas gramadas E verificar tudo Runildo, vamos lutar Tá bom Vamos lá Pediu isso Rival o Caj gostaria de batalhar E mandou o Pidioto Já tá Tá, não vai ser fácil derrotar esse Pidioto Não envenenou Não envenenou Não envenenou Ele jogou areia em nossos olhos Tá, bem que eu poderia É, ele nunca se ficou envenenado Nem com a picada venosa Nem me tocando Ah, tá Cara, eu ia falar Roubalheira isso Eu poderia evoluir já o meu Nidorino Cara É que eu já tenho aqui a pedra Pedra da Lua, né E eu posso evoluir ele A hora que eu quiser Sou frio de envenenamento Pidioto Ganhou 459 Vamos dar o Cadabra Cadabra Contra o Cadabra Vai Arturo 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 Certo, Arturo Acabe com esse Cadabra Sim, senhor Mordida nele O que ele tentou usar ali Nem vi, cara É super efetivo Desativar Olha só Esse Cadabra Nojento Desativou Minha mordida Então vamos tentar Com o Jato d'água Confusão Não atira muito, bestão Cadabra derrotado Ah, que legal Gostei Vamos dar o Ivyssal Tá Contra o Ivyssal A gente manda O nosso Butterfree Butterfree Eu escolho você Free Butterfree Certo, Butterfree Use o pó do sono Antes que ele use Primeiro Errou Butterfree Não É Por que fez isso comigo Butterfree 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 Acordou Depois de muitos Tempos Conseguiu o pó do sono Beleza Agora sim Você vai dormir Avessauro Continua dormindo Confusão Tá, não tirou muito Não acorda É Acordou já Como assim Um faz o outro dormir E o outro faz o outro dormir Acorde Duas horas depois Butterfree Acordou Finalmente Agora é tu que vai dormir Nogê Essa batalha Tá difícil O cara Acorda já Fazendo o cara dormir E o outro Eu acordo também Fazendo ele dormir Olha como ele é esperto Cara Ah, eu vou ter que mudar Aqui Não vai dar certo Isso aqui Ele não dorme Nenhum turno Cara Ele já acorda Noutro turno Fica difícil Ah, continua dormindo Finalmente A máquina não resolveu roubar Pro lado dos caras Mas ele põe o negócio Pra drenar a energia Isso que é Complicado Confusão Falta pouco Acordou E vai mandar o pó do sono Quer ver? Se bate Se bate Se bate Isso, galuto Falta pouco Esse saldo Tá dando trabalho Tá certo Confusão Já era pra ti Ver saldo É o que foi do cara Pra dar trabalho Tem que ter um pokémon De fogo urgente E o meu pokémon Passa Ele tem que Opar Ele tá ficando Por trás O Pidge Coitado Tá Não Vamos colocar Esse ratkate Pra dormir Que ele é muito chato Muito deschato Esse ratkate É Tá Pó do sono Hiperpresa Conseguiu resistir Valeu Ratkate Dormiu Butterfree Foi derrotado Valeu Butterfree Seu trabalho Foi excelente Só que não Vai Nidorino Cabe com ele Nidorino Chute duplo Isso Isso Foi crítico Perfeito Feito Perfeito Conseguimos vencer O rival Cash Até a próxima Ah Pelo menos Você upa Seus pokémons Nildo ganhou 720 Que bom Ouvi que havia alguém Que sabia cortar A bordo Mas parece que um velho É enjoado Está enjoado Cortar realmente útil Sim Será útil Você deveria ir vê-lo também Até mais ver Vai Vai-te embora Seu maluco E aí Capitão Estou horrível Doente Ronildo massageou As costas do capitão Epa Para com isso Ronildo Tá doido Massagem Massageia Massageia Ufa Obrigado Me sinto bem melhor Agora Você quer Ver minha técnica De cortar Sim Quero Ah Eu poderia mostrar Como faz para cortar Se não tivesse tão mal Hum Eu já sei Como presente Você poderá levar Seu HHM Ensine a cortar O seu pokémon E você poderá cortar Sempre Nildo aprendeu HM01 Cortar Usando cortar Você pode cortar Pequenas árvores Para que não tente Não tenta Nas Por que não tenta Nas árvores De vermelho Beleza Vou tentar Obrigado Não tem nada Aqui E essa anotação Como venceu O Ijo Capitão Está lendo isso É sério Capitão Capitão Você está maluco Vamos sair Desse barco SSN Barco Finalmente Pegamos o cortar Já está tudo ok Mas primeiro Vamos curar Nossa equipe Para não ter que ir lá Com a enfermeira Joy Beleza Vamos sair daqui Desse barco Barquinho Assim Assim Tchau E foi embora O barquinho Finalmente Beleza Estamos aqui Agora Onde estamos Que cidade é essa Vermelho O que eu vou fazer Galera Primeiro Eu vou pegar Umas pokebolas Que eu deixei Para cá Eu já Treinei Já treinei Jogos de batalha Com esses treinadores Aqui O que eu vou fazer É pegar as pokebolas E capturar os pokémons Dessa área Tem um drowse Aqui De diferente Eu já tenho Tá Mas temos um drowse Aqui Um drowse Eu não lembro o resto Acho que é só Só o drowse De diferente Encontramos uma super bola Beleza É só para cá Aqui Que tem mais uma pokebola Defesa X Para cá Tem mais uma Se não me engano Não tem nada Tá Vamos ver se a gente Captura logo o drowse Para Ah Inspiro Agora sim Drowse Apareceu Vamos capturá-lo Vamos jogar Essa pokebola Nesse drowse Capturá-lo Pokebola Vai Fica aí Galuto Um Dois Três Gucha Opa Drauzin Foi pego E adicionado A pokedex Drauzin Pokémon Hipnose Ele é do tipo Psico Número 96 O descendente Do lendário animal Pagu Dizem que este Come sunens É hábil Em hipnotismo É Ele é bem Abelidoso Não vou colocar Apelido Não Beleza Vamos continuar Para cá Eu acho que é só ele Que a gente captura Por aqui Depois eu vou dar Uma pesquisada Para ver se é só ele Mesmo Mas deixa eu vir aqui Porque aqui Tem um daqueles Aqueles ajudantes Do professor Carvalho Deixa eu olhar Aqui Dá para olhar Cerulha Lavanda Olha só Aqui dá para ver o que Veio um Pokémon Do Rio Tá E aí carinha Oi Lembre de mim Sou o ajudante Do professor Wack Se sua pokedex Tiver dados Completos De 30 tipos Te darei Uma recompensa E quanto eu tenho Wack me confiou Um Busca Item Para você Então Runildo Deixa eu me perguntar Você já tem dados Pelo menos 30 Pokémons Acho que sim Vamos ver Você Pegou apenas 29 É que eu sou por 1 Sério Então Espera aí Não saia daí Não saia daí Eu acho que isso Conta também Espera aí Pedra da lua Venha Nidoqueen Pedra da lua Usada Nidoqueen Está evoluindo Parabéns O Nidorino evoluiu Para o Nidoqueen Quer tentar Aprender Turbulência Vai aprender No lugar Do Chifrada Né Tem um ataque Físico Também Um ataque Normal Aliás Beleza E agora Tenho as 30 Desquecinhos Desquecinhos Não custa nada Desquecinhos Ótimo Ótimo Você já pegou 30 tipos de Pokémon Parabéns Aqui está O Nido recebeu Busca item Do ajudante Do professor Ótimo Beleza Valeu Eu já sei Como usa Chega Rapaz Tu fala Muito Vamos lá Desce aí Cara Você é cego Tá E agora E agora Galera O que a gente Vai fazer É ir lá Pelo Tunnel Diglett Indo pelo Tunnel Diglett E a gente Vai sair Lá Para a Cidade De Viridian Né Mas Para passar Por aqui Eu preciso De um Pokémon Que esteja Um level Bem alto Deixa eu ver Para poder usar O repelente Né Se não Eu vou ficar Encontrando Pokémon Toda hora Tenho 5 Repelente Ainda Para usar E o meu Pokémon Que está na frente Está no nível 22 Não dá Para ele ficar Aí Colocar o Pikachu Que está no nível Maior Nível 25 E vamos lá O máximo Que eu posso Encontrar É o Duck Que esteja No nível 30 31 Que apareceu Não foi Mas é bem Difícil Encontrar ele O repel Acabou Não tem problema A gente Coloca mais Aqui Beleza Vamos lá Segue o Bye Subindo Para cá Finalmente Estamos aqui Na cidade Começamos Agora vamos ensinar Esse HM A ele HM Corta Quem vai aprender Nada mais Nada menos Que o nosso Middle Queen Que não será Da nossa equipe Vamos colocar No lugar Presa Venenosa Nem do O que Aprendeu A cortar Show de bola Tá Podemos cortar Aqui Cortando Tá Será que Para cá Tem alguma coisa Ó Ah O repel Acabou Tudo bem Não tem nada Aqui né A não ser Se tiver um item Oculto Esse carinha Aqui Não fala Nada de especial Aliás Ele quer trocar Um pokémon Ele quer trocar Um abra Pelo Mr. Mime Eu vou até Trocar com ele Mas não agora E aquele Outro cara Lá do canto Tá Vamos cortar E logo Pegar O que Viemos pegar Aqui Você vai Falar com O ajudante Do professor Aqui De novo E vai Trocar Com ele Vamos ver Ele quer Apenas Dez Espécies Com certeza Você capturou Dez Pokémons Se chegar Até aqui E Vamos ganhar O HM Flash Que vamos Precisar Para passar Numa outra Caverna Não tem Luzes Eu posso Ensinar Um pokémon Venha mais para cá Para frente Galera Que você Também vai Pegar Essa pokébola Que é um Enter Lembra Essa pokébola Logo no começo Do nossa aventura E essa aqui Que é um Desparalisar Feito isso Para cá Não tem mais Nada Vamos logo Testar Como busca Esses itens Ocultos Aqui Eu acho Caramba Acho que dá Para usar Eu nunca usei Ele Eu nunca me Lembrei De usar Ele Não Não há nada Ah A gente tem Que estar Usando E vendo Se tem O Goon Ito Oculto É muito Difícil Porque os Outros Pokémons Ele fica Ali E você Pode ir Andando Até Quando você Chegar perto Do Ito Oculto Ele Dispara Eu vim Aqui em Off Para trocar O Mr. Mime Por um Abra Até porque Eu capturei O Abra Mas ele Não está Aqui comigo Eu só Consegui Trocar Ele Se ele Estiver Aqui Comigo Se caso Ele não Tiver Eu não Consigo Trocar Você fala Com esse Carinha Estou procurando O Pokémon Abra Quer trocar Pelo Mr. Mime Se eu Dizer Sim Eu não Vou Conseguir Porque ele Não está Na minha Equipe Mas eu Volto Mas eu volto Aqui em Off E troco Você Já sabe Onde trocar E pegar O Mr. Mime Beleza Mas beleza Galera Eu vou Terminando o vídeo Por aqui Para não se prolongar Muito No próximo episódio A gente enfrenta O líder de ginásio Do tipo elétrico Lá Beleza Galera Fique com Deus Até a próxima Um abraço Do Rio Do Play E até Um próximo Vídeo Vídeo